Bom dia, bom dia! Tomara que hoje o meu microfone esteja bom, né? Porque nos próximos vídeos, anteriores, estava xingando demais. Meu microfone não é desses tops, mas fazer o que, né? É isso aí, moçada! Bom dia para todos! Seja todos bem-vindo a mais uma viagem comigo! Preparamos aqui ontem. Aproveitamos que a pista era a pista dupla. Adiantamos mais bocadinho a viagem, com o nosso bitrem aí. O bitrem não pode estar rodando durante a noite, né? Mas, em questão de pista dupla pode. Até onde eu sei, pode, né? Paramos aqui em São Paulo. Passamos ali por perto de Guarulhos. Um aqui em São Paulo e do lado de Osasco. Beleza? Deixando meu forte abraço aí, como sempre. Que não posso deixar de mandar. Para meus brothers aí. Abertogamesbr. GoPrayGame. TiozãoStartLive. ViviStart. DoniGame. LeozeraPray. O Edson Silva. E demais brothers aí. Eu falei igual a PreGame? Falei igual a PreGame? Falei igual a PreGame? Não falei. Tá falado aí agora. Forte abraço aí para vocês, meus brothers. Que Deus abençoe sempre vocês e as suas famílias. Que seus dias e as suas semanas venham a ser todos abençoados. Vitória e sucesso para nós sempre. Beleza? Forte abraço. Tamo junto e misturado. E os visitantes e os meus inscritos que ainda não são inscritos aí no canal dos meus brothers. Despeço de gentileza, como sempre. Dê uma força lá pros meus parceiros aí. Deixe aquele like. Se inscreva no canal. Já comenta lá. Firmeza? Tamo junto e misturado né gente. Vamos dar início aqui a nossa viagem então. Eu não sei se a gente já está atrasado ou se vamos ficar. Mas tá marcado para segunda-feira né. Até quatro e pouca da tarde. Dezesseis e quarenta e seis. Estamos aí com quarenta e duas toneladas de viga de madeira. Vinte e um em cada carreta. E vamos quilombos. Botar pressão aqui no bruto aqui. Tadinha tá a viagem. Simbora. Da uma zoeada aqui pra ver se não vem ver né. Se não dá ruim depois. Baixei o som do jogo aí como sempre pra vocês estarem me ouvindo melhor, nesse aplicativo que eu uso aqui, o som do microfone é muito baixo, vamos que vamos aqui na nossa atuada como sempre devagarzinho, suave na nave, continue à direita e depois pegue a saída à direita, pegue a saída à direita. Estamos aqui, está passando aí para o Osasco agora, vamos que vamos, saiu aí o ProMods 2.51 para versão 39 para quem joga o ProMods aí, para quem não viu a notícia lá, já pode baixar lá, moçada. Mas para jogar o ProMods tem que ter todas as DLCs, por enquanto não falaram nada ainda da nova DLC, mas quem tem todas as DLCs aí no momento, é só baixar e ser feliz, beleza? Vamos que vamos na nossa atuada então. Continua à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Próximo e pronto. Bom dia amanhecer. Uro de bolo, muito bom viajar assim, né, cara? Tranquilo, fresquinho. Bom dia amanhecer aí. É muito bonito, mano. É muito alegre para nós, que merece muita alegria. Só um ouro. Eu, talvez, devo estar trocando a cor do caminhão de novo, tirando esse peixe aí, para ver se melhora o FPS. Depois que eu mordei a pintura aí, passou muito. Atenção, não trapace a velocidade limite. E aí Amém. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita. Continue à direita. Continue à direita. Já deixei também morrer. Vamos lá. 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 Nós estamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora para o Apple Drive. Prepare-se para virar a esquina. Vamos encontrar uma nova roda. Aqui tem um motor de bicicleta. Aqui tem um joia. Vamos andar reto, mas anda. Não precisa manobrar ele. A sua carreta foi no Spawn. Não é errado muito é o caso do Roly. Não tem um corpo rindo manobrar. Ah, doido, Roly. Ele agarrado esse jogo. Está mexendo aqui. Tá tudo certo? Vamos apertar de novo. Vamos apertar de novo. Vamos capturar no Spawn. Vamos apertar de novo. Para de melhorar o rato. Esse aqui é especializado então ele é bem mais forte. Boa viagem. 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 O que é que é a fã? O que é que tá aqui? E agora eu tenho que fazer uma... Vire à direita. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. O que está acontecendo é muito bom. Amém. É uma boa coisa nessa cor aqui. Eu não vim aqui. Não tem nada não. Vou botar a minha cama depois. A gente fez. Vamos, vamos hoje. Vamos, vamos hoje. É isso aí. Nós estamos aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Agradecendo aí. A todos os que estão aqui. A gente está aqui. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Agradeço a todos. Tudo de bom para vocês. Tranquilo. E é nóis. Fui. Tchau. Tchau.